Isso aí pessoal, estava na quarentena, é o primeiro lugar que eu saio de carro em três meses e saio de dentro do carro e eu vim aqui com todos os cuidados, máscara, gel, tomando cuidado aí para a contaminação e Daniel me convidou para participar desse projeto. A primeira coisa que precisa fazer com o projeto, além de se você for um expert em projetos no computador você pode fazer lá tal, legal para você ver como é que fica, mas ao executar a melhor coisa que eu falo para todo mundo é um projeto em placa, riscar uma placa. Pode ser tamanho natural melhor ou reduza 50% e faça as marcações. Essas marcações, você não perde tempo, elas servirão para você executar todo o projeto. O Daniel já marcou aqui os locais que vão prender a grade de baixo, até as espigas onde vai em cima está tudo marcado. Então aqui se consegue tirar todos os ângulos sem precisar saber que ângulo correto é. Então você vem aqui, marcou, mediu, é muito mais fácil fazer projetos desse tipo aqui, muito melhor você fazer um molde. Na sequência mostraremos o passo a passo de como você pode fazer cada peça dessa. Começando pelos tampos, um dos tampos foi feito um quadro com embuia maciça, cortado em 45 graus, emendado somente com cola. Foi colocado dentro, para apoiar as ripas do tampo, uma madeira de freijó, rebaixada com a espessura das ripas. Verão aí na sequência as Lumberjules. Olá meninas! Elias Rei Leão. Boa essa aí! Ah, eu falei que é o negócio de rei leão, não sei bem, já é o leão. É o cara, é o cara, é o cara. Fazendo o fechamento do tampo com as ripas de embuia maciça. Detalhe, sempre quando for formar um tampo desse, se o tampo não estiver firme, precisa estar no esquadro, mantê-lo no esquadro ao colocar as primeiras ripas. Porque senão a peça, a hora que você formá-la, ela secar, não sai mais do esquadro. Então tem que formar com ela no esquadro até a cola secar. Como sempre falo, Daniel Estopa, sinônimo de design, fazer diferente. Olha aqui, para não ficar uma peça tão simples. As prateleiras de colocar o vinho, olha como é que ele projetou. Essa peça, peculiaridade em relação ao tampo, ele fez, ele projetou para fazer aqui, não colocou aquela madeira que tem na outra do tampo, ele colocou a madeira. Para colocar madeira, ele teria que fazer um outro molde. Aí ele fez o encaixe aqui, o rebaixo na tupia e já encaixou as peças por cima. Outra coisa importantíssima, torção. Se você montou isso daqui em cima de uma peça torta, um tampo torto, uma mesa torta, vai ficar torta. O que é a torção? Aqui está correto, mas torção seria isso aqui. Se você montar fora, ela vai ficar desse jeito aqui. Então eu fiz direitinho, Léo? Fez, passou no teste. Obrigado, hein? Olha como foi feito essa parte curvada. Madeira maciça, uma prancha que dê a largura. Você pode fazer um molde como esse, já no tamanho dele. Corte-se com uns 2, 3 milímetros maiores. Limpa-se com a tupia estacionária. Então por isso tem o espaço maior, que é o espaço que a fresa avança do rolamento. Para fazer os pés, eu costumo fazer, pegar as medidas do molde, pego uma tirinha que vai jogar fora, a plaquinha fina, recorto nesse tamanho, confiro. E daí vou para lá fazer o gabarito e cortar na máquina com certeza, porque aí eu não estarei estragando as peças que custam caro. Tchau. 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 duro aqui que nem dois postes, eu não posso nem olhar pra você pra falar pra lá, pra mandar os perdigoto pra frente, né? Deixa eu te dar um abraço, Leon. Só um abracinho. Tá bom. Ó, pra mim é uma honra, pra Formobili também, com certeza, tá aqui com o rei dos marceneiros, o maior. Você não falou dos seus cursos, Leon, você tem que falar dos seus cursos. É, em breve estarei com meus cursos aí. Tá demorando, mas vai sair. Não tem pressa, não. Um dia sai. Parceria comigo, vai sair também, né? Vai, vamos fazer um curso, pelo menos um curso junto, está previsto aí, ó. Aê, muito bom. Gente, um abraço. Aqui estamos juntos digitalmente, mas o ano que vem, com certeza, vamos estar lá, se Deus quiser, na Formobili, todo mundo junto, aí sim, dando um abraço, todo mundo aperta demais o leão, o nosso maior, o nosso rei dos marceneiros, o rei do YouTube, o cara que ajudou o Noé a fazer a arca. Agradeço, Daniel, Formobili, pessoal. E olha, pessoal, é sério. Nós estamos aqui trabalhando. É a primeira vez que eu saio de casa, que eu entro num recinto fora da minha casa e do carro. Então, nós estamos na época, até a feira acontecer, que espero que estejamos todos lá. E para isso, temos que tomar certos cuidados, tá? Maravilha. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. O próximo eu vou dar acabamento. Beleza? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto